E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita em hippie Hippie Ta ligado meu parceiro mano, você pede ajuda pra Jesus E sabe que agora eu te fui iluminado, sem saber de fato não saca de luz Tipo fazendo isso mano, com certeza eu to só falando As paradas boas sempre que eu chego argumentando, tipo eu to argumentando meu mano Ta ligado então num verso pode parar, sabe o que eu to comentando meu mano Se argumento não bate é só refeitar, tenho certeza que eu faço isso meu parceiro mano Quero ir tranquilão, com certeza nesse verso sempre que eu chego mano passando a visão Feixe de luz mano, sabe que eu faço minha rima, isso é meio ópera Pode ter chamada disso, eu não quero feixe de luz, eu tenho luz própria Quando eu faço qualquer luz que eu to rimando aqui todo dia Por isso que eu vejo que com certeza aqui eu recebo desanima Revaluada é difícil, sabe isso aqui, feixe de luz Por isso que eu vejo que aqui você não consegue dar rima Tipo feixe de luz mano, só que eu vim te falar Tipo feixe de luz, espalhando coisas por mim chamar, tá difícil Ah rapaz, sabe meu mano, a rima que é que essa entrapassa Ele é estrelinha, eu uso o sol, ele tem luz própria, eu tenho muita massa Ei, fama, sempre que eu faço mano com certeza que é nessa batida Você nunca pega, pois esse verso mano que eu faço agora geral alucina Você tem massa mano que eu faço minha rima, olha que coisa séria Pode me chamar até de buraco negro com a massa, sempre vai entrar na matéria Mano que eu faço a rima, mano sabe que aqui é estélia Ou buraco negro subindo tudo que vai virar até uma clima Mas eu não sou tanto dano, com certeza, olha só você é doido Com certeza não me chame de dano, te faço virar qual eu sou um bandeta casoso Ei, fama meu filho, você não aguenta, olha que você é imundo Com certeza você te amassa no meu bandeta mano, você morre em 3 segundos É agradoso mano, sabe que eu faço minha rima e você é ramelão É agradoso mano, eu sou toda edificação, então você é essa da coração Pode dizer que eu sei mano, por isso que vai pro céu Pode ser esse coração mano, é qual eu sei no céu Mais um tipo condensador, sabe meu mano que é sempre a O Mas cê sabe que agora mano, eu faço rap sempre com a O Tipo presunto, condensação, meu mano que é SKAO Mas pra minhas graves é minhas freqs, lá no FL em studio eu uso o mic condensador Mais de condensador mano, só que aqui no YouTube Pode ser mapa, condicionador, só que pra auto-tune Posso embora, posso remontar, mano eu vou te falar O beat eu até perdi, mano com certeza que eu vou recompensar Cê tá tentando recompensar, meu parceiro sei até sujeito homem Meu parceiro desce o verso, você até chegou e entrou com o microfone Cê falou que você se perdeu do beat, meu mano que é nessa partida Com certeza você se perdeu no beat, nas ideias e também na sua cima Não perdi mano, sabe que eu faço minha rima, só que você é um setor Eu não quero rimar nesse viste mano, tô no mic e eu posso rimar da capela Mano, pode entender, por isso que aqui você reproduz É tipo capela, é tipo clássico, pode chamar até de Santa Cruz Muito barulho pro round aí Muito barulho pra quem gostou das rimas de Megamente Calma 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 no canso com o Raul Agora foi Calma 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 Rimas não mais que condizador, só que eu vejo que fica por É que o rap é tipo cabelo pra ter hidratado, mas passa um pouco de condicionador Mano que eu faço a rima, por isso que aqui eu falo que eu pulo Tipo, policial na dor, mano, só que eu vou me encher, a boca e goza por Mano, pode dizer que eu volto na rima, mano, não vou te volar É tipo L'Oreal Paris, mano, um pouco do seu cabelo até clarear Mano, sabe que eu faço minha rima, só que você sabe eu errico Pode chamar até de L'Oreal Paris, mano, por isso que eu falo é melhor Picaria, cê fala de shampoo, de condicionador, meu mano, eu falo para tu Mas com certeza das mentiras eu abro cutículas, então me chame de shampoo Ei, tava meu filho, falei pra tu sempre, eu tô fazendo Não certeza desse verso sempre, meu parceiro, mano, eu tô desenvolvendo Cê fala agora, meu mano, com certeza que não verso, você sempre treme Mas você veio, meu mano, cagarela, eu tipo as menina que passa colere Fala meu filho, tô fazendo isso, meu mano, com certeza é aliado Mas já que é a apropriação cultural, meu mano, eu falo que é velho se achar Tipo, caspa, mano, sabe que eu tô aqui, eu vou te falar Pode me chamar até de criança, estilo Ronaldo, mano, guia e me caspa Mano, desde que eu faço minha rima, mano, eu vou te cagostiando Ronaldo, onde faça, mano, guia e nem com certeza, deixa eu vir aqui pra partilhar Eu tipo, vai te caspa, meu parceiro, mano, com certeza que é nessa partida Eu chego aqui, sempre fazendo, e com certeza que é na minha cima Você te caspa, mano, com certeza, olha só, você se alimenta Para o meu mano, é pouca muita proteção e vou... Proteção, mano, valeu que eu vejo que aqui você sempre dança Cê fala até de proteção, mano, só que tu flui, a sensação é só Com segurança, só que eu vejo minha rima Mano, cê sabe, eu vou te falar, segurança não protege ninguém Muito menos a droga daquela, mano, me entra Cê fala até de segurança, mano, com certeza você se gana Mas como na música, tu pra que fala, que a insegurança é que vai atrás De me dar o essas americanas, calma, meu filho, que eu tô falando Até perdi a métrica, com certeza que eu chego para poder aqui me assassinar Só que tu, a minha voz, fraca, mano, vejo que você aqui é inútil Pode me chamar até de máquina e com um horário chico Que meu seguro só clipe tá indo no meu fuzil Mano, pode segurar, pra proteger, ou pra reclamar Dependendo do algo que ele vai mirar, mano, com certeza da gente Precisa dar o intervalo É bacana, ele fala que os cara tão andando até com um fuzil Mas cê sabe, o meu fuzil é diferente Com o mic, meu parceiro, ele tem um fio Ei, com certeza meu parceiro, mano, olha nessa levada Ao invés de fuzil, eu uso o meu mic e as minhas próprias balas são minhas palavras Muito barulho pro round aí Vamos lá, vamos lá, que essa é a final, hein Muito barulho pra quem doutor assim, mas de trauma Trauma campeão da batalha, a primeira batalha do... Isso é falta de cachaça A primeira batalha, a primeira batalha do...